E na quarta-feira, primeiro dia de rodeio no Camarote da Brahma, a Conebel, que completa 50 anos este ano, preparou uma homenagem para sete clientes, entre eles o Zero Grau. E nós estávamos lá para registrar essa homenagem da choperia. Todos os anos o Camarote Brahma é alguma coisa especial. Mas esse ano, se é que é possível, é mais do que especial. É uma Rio Preto dentro de Rio Preto, dentro do Contribus. Ficou uma coisa cultural, é mais do que entretenimento, é história, né, Adriana? Olha, Malu, é muita história. Essa festa já tem muita história. Fazer 50 anos, como eu disse, só faz quem tem reputação. E também só tem reputação quem constrói uma história bacana, né? E foi a forma que a gente encontrou, tanto de comemorar, quanto de contar um pouco da nossa história, falar desses clientes tão especiais, né? Foi difícil escolher os sete que são hoje aqui homenageados? Na verdade, Malu, tem cada segmento mais antigo no nosso cadastro. Então esse foi o critério. Mas, menina, quando eu comecei a pensar nos nomes, não poderiam ser outros. Porque nós temos 3.400 clientes, todos eles muito importantes. Mas esses que nós citamos são muito tradicionais na cidade. Sensacional. Parabéns, Conebel, pelos 50 anos. E parabéns por toda essa estrutura. Obrigada. E obrigado por vocês estarem aqui. Nós estamos aqui no Camarote Brahma, no Rio Preto, Contribus, onde a choperia Zero Grau acaba de receber uma homenagem, a única choperia. São só sete estabelecimentos comerciais homenageados hoje aqui pela Conebel. Os clientes mais antigos e a choperia Zero Grau é o cliente mais antigo em choperia. Mais de 30 anos na Alberto Andaló. E como disse a Adriana Neves, a marca mais lembrada em Rio Preto. Que louco, que coisa bacana, Patrícia. Muita satisfação está aqui, né? O capricho e o cuidado que eles tiveram conosco. Desde o convite até esse evento maravilhoso, esse conceito, a decoração também. Essa praça com os lugares mais tradicionais. Então é muito gratificante. A Conebel é uma referência. E eu estou muito feliz por estar aqui. E a choperia Zero Grau é referência em chope. Porque todos os outros aqui são alimentos. Agora o chope, a referência é Zero Grau. Para você ver, né? Que é muito feliz com o convite. A Grana é uma querida. O Kim e todo o pessoal que a gente tem, né? Mais contato. Estou muito, muito feliz de estar aqui nesse momento. É muito especial esse evento, né? Um evento que tem peso na cidade. Mas é muito bacana mesmo estar aqui. E é homenagem, né? Do espaço. Eles fizeram um layout idêntico com a fachada do Zero Grau. Ficou perfeito. Então todo carinho e satisfação. Ficou muito bacana. Viu, Patrícia, mas ser lembrado como uma das marcas... Não, a marca mais lembrada, segundo a Adriana Neves, né? O Zero Grau. E o chope mais perfeito da cidade, que pessoas que vêm de fora precisam passar pelo Zero Grau e conhecer. Quer dizer, o Zero Grau na realidade já é ponto turístico. Com certeza. O Zero Grau tem 33 anos, né? Na nossa gestão está há 13 anos, uma década. Então foi uma história criada desde o Toninho Asaf, que muita gente conhece. O Willio agora conosco aí. É muito gratificante a marca Zero Grau, né? Não é eu, não é quem é o dono, mas é a marca, tem um nome. E ela é genuinamente rio-pretense, né? Com certeza. Então esse é o peso de quem vem pra Rio Preto, não foi no Zero Grau, não esteve em Rio Preto. Não esteve em Rio Preto. Com certeza. Agora a casa está aberta de segunda a segunda? Todos os dias, a partir das 18 horas, vem bastante novidade. Então, gente, o Zero Grau não é só chope gelado, não. Tem uns pratos deliciosos lá também. E tem muita música boa, muito show bacana e espetáculo teatral também, né? Com certeza. Até isso, né? Vamos trazer novidade, né? Não, e se faz tempo que você não vai, passa lá, vai matar a saudade, né? E tomou, lembrou Rio Preto? E tomou um chope gelado, Zero Grau. Com certeza. Falou.